Ganga A era colonial começou a sua história em busca de libertação Corria em seu sangue a bravura de um nobre guerreiro Que bravamente lupou e o que logo preocupou Ganga Zumba, líder dos palmares Cheio de força e coragem que entrou pra história Ganga Zumba, é o rei dos palmares A raça herói que aguerrida de sangue afro Ganga Zumba, é o rei dos palmares Dos grandes guerreiros surge um herói afro-brasileiro Destempido de força e amor Sua história é brilhante, virou lenda e é um bravo O homem de grande valor Viveu o horror dos engenhos, a fuga e a libertação Se tornou um herói afro-brasileiro Se tornou um herói e um rei de uma grande nação Ganga Zumba, líder dos palmares Cheio de força e coragem que entrou pra história Cheio de força e coragem que entrou pra história Ganga Zumba, é o rei dos palmares A raça herói que aguerrida de sangue afro Sou sangue afro Sou sangue afro